Pode fazer teleentrega de medicamentos controlados? Quais são as RDC ou as legislações que regularizam as farmácias de fazer a aplicação de vacina? O médico colocou o CNPJ no lugar do CPF e quando nós ligamos para o médico para pedir o CPF, ele disse que não iria fornecer. Vou responder agora essas três perguntas aqui no nosso quadro de hoje, Dai Responde. E a primeira pergunta é, Dai, pode fazer teleentrega de medicamentos controlados? Sim, Farma, pode. A resolução 357 permite que você preste esse tipo de serviço temporariamente, tá? Então, enquanto houver a pandemia, a gente tem ali a resolução 357 que nos ampara. Lembrando que antes de fazer a dispensação, você precisa pegar a receita com o teu paciente, fazer a conferência de todos os dados e aí sim fazer a dispensação. Ah, e antes da dispensação, você tem que ter ali um registro, tá? Tem que ter uma planilha tudo registrado dessas entregas que está acontecendo aí no seu estabelecimento, ok? Próxima dúvida. Boa noite. Tem algum RDC onde fala sobre regularização de farmácia para aplicar vacinas? Sobre o que tem que fazer na parte física e na parte de documentação? Sim, tem. Farma, tem sim, tá? São três leis, tá? A lei número 13021, a RDC 197 e tem a resolução também 654 do Conselho Federal de Farmácia. Então, são essas três. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre esse assunto, mas tem muitas pessoas diante do cenário que nós estamos vivendo pedindo, né, para eu falar sobre isso. Então, me conta aqui nos comentários. Você quer que eu fale? Se tiver bastante gente que precisa disso, eu vou estudar e vou fazer uma aula aqui para você com esse assunto. Mas coloca para mim e para mim aqui nos comentários para eu saber se é relevante para você ou não, tá bom? Combinado? Próxima dúvida. O médico colocou o CNPJ no lugar do CPF na receita de Durateston. Nós ligamos para o médico para pedir o CPF e ele disse que não iria fornecer esse dado pessoal, que o CNPJ bastasse. Fiquei sem saber o que fazer. E aí, Farma, se acontecer um trem desse com você, o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Não vai poder dispensar o medicamento. Não pode. Sim, está na lei. Tem que ter. Tem que ter o CPF do médico. Ele é obrigado a colocar o CPF e, além do CPF, também o CID. Então, se alegar que isso é confidencial, isso é pessoal, você simplesmente vai olhar para o seu paciente de forma cordial e vai falar que dentro do seu código de ética, está lá que você tem que cumprir a legislação. E sim, existe a legislação dizendo que esses dados têm que ter, que você infelizmente não pode ajudar ele. Se ele não entender, se ele não for compreensível com você, infelizmente você não vai poder ajudar. É aquilo que eu sempre te falo. foca no que depende de você, tá? Como o outro vai agir, como o outro vai receber a sua ligação ou a sua informação, a gente não tem controle. Não tem controle sobre isso. Eu tenho controle sobre como eu vou agir, sobre como eu vou falar. O outro, infelizmente, eu não posso fazer nada por ele. Ok, Farma?